O amor que experimentamos é baseado na experiência que temos a respeito do perdão de Deus O que não podemos fazer por nós mesmos e por tudo em nossa volta Deus faz por nós em Cristo Jesus Essa é a única base do seu amor Onde somos edificados O pecado que é confessado e perdoado nos liberta E passamos teu relacionamento de amor Não apenas com nosso Senhor Mas uns para com os outros Quando desejo te amar, meu Senhor Cantando voz alta, Jesus, teu louvor E como eu quiser exaltar-te sem fé Porque tu morres na cruz para mim Se mais eu puder confiar Se mais eu puder confiar Se mais eu puder confiar O amor do mundo, o sufoco, o amor do Pai Praticamente tudo o que acontece no mundo Desejo de seguir o próprio caminho De querer tudo para si, de parecer importante Não tem nada a ver com o Pai O mundo e os seus desejos vão passar Mas quem faz o que Deus quer Está garantido na eternidade Desejo de seguir o próprio caminho Desejo de seguir o próprio caminho Desejo de seguir o caminho Desejo de seguir o caminho Desejo de seguir o caminho E pela beleza do seu amor Que possamos nos regozijar e louvar a Jesus Pelo que Ele tem feito por cada um de nós Quanto desejo melhor Te louvar Com justo em duvidos Jesus te exaltar Ó Toma, Te peço meu filho, coração Te humilde te entrega, pra Wilde, coração Se mais eu puder confiar Se mais eu pudesse confiar, se mais eu pudesse confiar. Se mais eu pudesse confiar, se mais eu pudesse confiar. Se mais eu pudesse confiar, se mais eu pudesse confiar. Se mais eu pudesse confiar, se mais eu pudesse confiar. Se mais eu pudesse confiar.